Oi, eu tô vendendo um item revolucionário. Esse daqui, ele é ótimo pra você que põe unha postiça. Isso mesmo. Você abre ele aqui, coloca o dedo e aperta. Mas cuidado pra não apertar muito. Ele vai colar super bem a sua unha postiça. Tirou? E ele é ótimo porque ele vem com esse apoio de mesa. Isso aqui é um apoio pra sua mão ficar confortável, tranquila. É excelente. Isso aqui, não esqueça, para colocar unha postiça. Obrigado.